Olá, começamos mais um Ijoma Mixi. Hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Flora Rodrigues. Ela que é design de sobrancelha e micropigmentadora. Tudo bem, Flora? Seja bem-vinda ao Ijoma Mixi. Obrigada, bom dia. Bom dia. Flora, conta um pouquinho de você, da sua história, como que você começou na área de design de sobrancelhas e hoje micropigmentadora. E me conta um pouquinho da sua história, as pessoas, nossos seguidores querem saber, te conhecer um pouquinho. Eu já trabalho nessa área, já tenho quatro anos. E, na verdade, não foi uma questão de escolha. Foi de oportunidade, pois eu já trabalhava nessa área, nessa área da beleza, como cabeleireira. E eu tinha muita vontade de aprender a trabalhar com sobrancelhas. Então, eu fui em busca de um conhecimento, fiz um curso e, para mim, foi um estupim. Pois eu pude me encontrar profissionalmente nessa área de design de sobrancelhas. E, daí por diante, eu fui só mesmo me especializando. Após um ano, o curso, eu fiz uma especialização em micropigmentação. E, daí, então, hoje em dia, eu já estou no nível já master de micropigmentação. Trabalho com despigmentação também e sou especialista em correção de sobrancelhas. E há quanto tempo você está atuando, né? Quanto tempo levou até você virar master? Tenho quatro anos no total mesmo. Quatro anos? Aham. No primeiro ano que eu já atuava como designer de sobrancelhas, né? Eu fiz o curso de micropigmentação e isso me abriu muitas portas. Hoje em dia, eu já tenho meu próprio estúdio. Eu não exerço mais as atividades que eu exerci antigamente, né? Que eu trabalhava com cabelo, maquiagem, até mesmo extensão de cílios. Então, eu abri mão de tudo isso e foquei mesmo nesse ramo e nessa carreira. E me fala uma coisa. Como, na tua visão hoje, né? Como é que está essa profissão? Está em alta? Na tua visão, na tua opinião, é uma profissão que é promissora? As pessoas, elas estão buscando? Como é que está? Olha, eu digo assim que no mercado, nós estamos muito em alta. Pois nós não só trabalhamos com a parte de estética e beleza. Nós trabalhamos também com saúde, né? Pois nós trabalhamos em devolver essa autoestima. E devolvendo a autoestima, nós acabamos devolvendo também para essa pessoa o amor próprio. E o amor próprio, ele acaba afastando depressão, né? Também, como é que se diz? Eu digo sempre assim para as minhas clientes, né? Que nós somos guerreiras. Nós podemos tudo. Podemos conquistar qualquer coisa, né? E somos sempre divas. E também lembrando que essa parte da estética, né? Nós mulheres gostamos muito, não só de fazer sobrancelha, mas o cabelo, a maquiagem, como você falou, né? Eleva a nossa autoestima. E também, né, Flora, a sobrancelha é uma parte do nosso rosto que chama muita atenção, né? Então, as mulheres buscam, procuram sempre estar, né? Com a sobrancelha feita, né? E tem três, tem vários tipos, né? Porque tem o design, que é uma limpeza. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente as diferenças, né? Desses métodos de sobrancelha, design de sobrancelha, sobrancelha com rena e com a pigmentação. Olha, o design simples, ele é só mesmo para fazer a manutenção de retirada de pelos, né? Manter sempre a definição do teu design natural. E também nós podemos fazer uma pigmentação temporária, que é o design com a rena, né? Ela dura, assim, pouco tempo. Geralmente é de sete a dez dias. E a micropigmentação nas sobrancelhas, ela já é algo que é quase semi-permanente, né? Pois ela dura, tem um resultado mais duradouro do que mesmo com o design com a rena. E dura quanto tempo, mais ou menos? Porque a mulherada quer saber aqui. Olha, geralmente tem técnicas, né, que duram de oito a doze meses. Mas isso depende muito de pele para pele. Às vezes tem pele que acaba demorando um pouco mais de tempo para poder absorver essa pigmentação no organismo, né? Então, mas geralmente o tempo mesmo é de até doze meses. Então vale super a pena fazer, né? Sim, vale mesmo. É um investimento. É um investimento, isso mesmo. E além de durar doze meses, como que é esse procedimento? Ele é doloroso? Olha, hoje em dia o mercado, né, e também essa nossa parte de micropigmentação já desenvolveu métodos mais modernos. Até mesmo os procedimentos hoje em dia, eles não são mais um procedimento doloroso, né? A cliente, ela não sofre mais. É um procedimento super rápido, super tranquilo e seguro, que é o melhor de tudo. Interessante. Além de você, né, que você falou que você é pigmentadora, design de sobrancelhas, que você atua também em outras áreas, né? Você também ministra cursos? Como é que você faz? Sim, ministra cursos também, tá? Ministra cursos desde o iniciante, né, que é o básico, até mesmo nível máster. Ministra cursos também de correção de sobrancelhas. E é assim, pra quem mesmo quer empreender, tá nesse ramo da beleza e quer, tipo assim, quer ter uma atividade a mais, vocês podem me procurar lá no meu estúdio, tá? Nós temos vários cursos disponíveis para vocês. E quem quer te procurar, que eu ainda vou te perguntar, vou deixar esse por último, tá? Mulherada, calma, calma, calma o coração. Eu tenho uma pergunta aqui, Flora, a respeito de como se tornar uma profissional. O que você diria para as pessoas que querem começar nessa área? E como que ela pode fazer para se tornar uma profissional máster, por exemplo? Olha, primeiramente, né, para se tornar um profissional, tem que ter respeito, né, com as clientes e também ter ética profissional. O profissional, ele tem que estar sempre atento às novidades do mercado, tem que estar sempre se atualizando cada vez mais. E tem sempre que manter aquele olhar crítico, né, sempre. Pois, mesmo que você esteja num patamar mais alto, você nunca deve achar que você sabe de tudo. Você tem que ter sempre aquela sede de estar sempre buscando mais conhecimentos. E quais os métodos que são estudados, né, para se tornar uma profissional? É, dessa área de design de sobrancelhas, né, nós estudamos a parte de biossegurança, histologia, que é a história, o estudo da pele, e também o mapeamento facial. Nossa, então é um estudo bem aprofundado, né? Sim, 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 sim. Se engana quem pensa que é só retirar os pelos e tá uma profissional, e não é isso? Se engana mesmo, a gente estuda sempre, 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 sempre. Isso sempre faz parte do nosso cotidiano. E tem que estar sempre atualizada, né, nas novidades, como você falou, né? Sim, sim, sim. Porque também não é só as técnicas, também os produtos, né, eles mudam, eles... Sim, tá sempre se inovando mesmo. Que legal, e deixa eu te perguntar, que eu não posso deixar de te perguntar isso. Sim, mas aí, como que a pessoa faz para se tornar uma profissional de design? Eu queria saber, assim, o que que ela tem, ela tem que começar como? Por exemplo, ela tem que começar primeiro com um curso básico, e depois ela vai avançando? Sim, olha, primeiramente, você tem que ter a vontade, né, o querer mesmo aprender. Não pode ir só por conta do dinheiro, por conta do benefício financeiro futuramente, né? Mas tem que ter o querer e tem que ter aquela vontade mesmo de aprender. E, segundo, você pode procurar o meu estúdio, tá? Que lá eu vou lhe dizer tudo o que você tem que fazer. Nós temos o curso de design para poder você iniciar nesse ramo, tá? E temos também as especializações nessa área, que é a parte de micropigmentação. Que é desde o básico para iniciantes, ao avançado e até mesmo ao nível master também. E aí, já aproveitando, né, que você falou que a gente precisa não só pensar no que vai render, né? Mas, assim, é uma profissão que é rentável mesmo? Assim, você tá conseguindo se manter com esse trabalho? Sim, eu trabalho, gente, olha só. Foi uma pergunta que me fizeram há quatro anos atrás, quando eu decidi mesmo trabalhar somente com sobrancelhas. Me fizeram essa pergunta também. Perguntaram pra mim se tu vai conseguir te manter trabalhando só com sobrancelhas? Gente, eu consegui. Eu consegui. Em menos de um ano que eu fiz o curso de design de sobrancelhas, eu consegui conquistar o meu estúdio, né? Eu parei de trabalhar para os outros, né? Porque eu trabalhava, prestava serviço em outro salão de beleza. Então, em menos de um ano, como designer de sobrancelhas, eu consegui conquistar o meu estúdio próprio, né? E por diante tá só crescendo mesmo. Tem três anos que eu já estou com o meu estúdio mesmo, meu mesmo, né? O meu próprio empreendimento. E eu digo pra vocês que é possível, sim, se manter somente de sobrancelhas. Eu me mantenho somente de sobrancelhas. E você tem funcionários que te ajudam? Ou é só você lá? Como é que funciona? Olha, hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Ainda é uma equipe pequena, mas nós estamos nos expandindo, né? Tudo no seu tempo, né? Tem essa pandemia aí. Mas a gente tá conseguindo se manter, sim, né? Porque não é só, como eu falei anteriormente, não é só estética. Nós trabalhamos também com saúde. Nós devolvemos a autoestima dessa cliente. Nós atendemos praticamente todos os dias no nosso estúdio. De seis a oito clientes por dia. E praticamente são várias histórias, são várias vidas, né? Então, é muito bom a gente trabalhar com vidas, conseguir devolver esse amor próprio. Muitas vezes são pessoas que nos procuram com algum problema, né? Com depressão, crise de ansiedade. Às vezes até mesmo está passando por um momento difícil na sua vida. E trazer um pouco de alegria pra ela, pra nós, já é uma recompensa mesmo grantesca. E muitos empreendedores estão tendo essa dificuldade hoje, né? Devido à pandemia, o lockdown, né? Os decretos. Como é que você tem feito pra se manter no mercado? Pra se manter com as suas clientes? Como é que você está fazendo? Olha, na verdade é uma luta, né? E quem está comigo todos os dias, também está lutando também junto comigo. Então, é viver um dia de cada vez e sempre acreditar nos nossos sonhos e nunca desistir. Pois, acredito eu que esse seja um momento que realmente a gente deva seguir os decretos, com certeza. Mas, você não pode desistir diante de alguma dificuldade que vier a aparecer. Porque, se você ama o que você faz, né? Se você faz muito bem feito, você nunca vai deixar de ter clientes. E é assim que a gente está se mantendo no estúdio. A gente nunca deixa de ter clientes, né? A gente está conseguindo se manter todo esse tempo. Desde o ano passado, né? Até agora, mesmo seguindo todos os decretos, porque isso é preciso no momento mesmo, né? Mas, continuar trabalhando com toda a segurança, seguindo todas as normas da OMS. E assim vai indo. Então, o tempo não para, né? A gente está conseguindo se manter com o nosso trabalho ainda. Eu queria que você passasse, né? Para quem quiser aí contratar os serviços da Flora Rodrigues. Eu queria que você deixasse o seu contato, o seu endereço. Se você, assim, quiser deixar o seu endereço para as pessoas te procurarem, fica à vontade. Ah, tá. Olha, se vocês quiserem conhecer mais um pouco do meu trabalho, né? Vocês podem estar acessando lá a minha conta do Instagram, que é arroba flor, underline, sobrancelhas, tá? E também o meu estúdio, ele se localiza no bairro do Buritizal, lá na Avenida Pedro Lazzarino, tá? Tem uma placa grandona lá na frente, lá escrito no estúdio Flora Rodrigues. E tem uma foto minha também, bem estampada mesmo na porta, tá? E qual o seu contato? Você tem um contato para deixar para a gente? Sim, é 981 13 4973. Muito obrigada, Flora, por ter vindo aqui. Eu te agradeço. Ter aceito o nosso convite, eu que te agradeço, porque eu sei que você é uma mulher muito ocupada, né? Tem seus afazeres, muito obrigada mesmo por nos manter informado, por nos dar esse conhecimento. E foi ótimo a nossa entrevista, eu amei te conhecer. Não conhecia a Flora, gente, conhecia agora hoje. E é uma mulher incrível, dá para ver que é uma mulher muito batalhadora. Então, eu te agradeço de coração, muito obrigada por ter vindo. E vocês assistam aqui pelo YouTube, façam sua inscrição pelo nosso YouTube, Ijoma TV, rádio. E assistam os nossos programas do Ijoma Mixi, toda sexta-feira. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Mais um Ijoma Mixi, terminando por aqui.